Está começando Requinte com Thaís Lima. A CIDADE NO BRASIL 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 Requinte com Thaís Lima está numa tarde luxuosíssima com divas da arquitetura e do design. Eu vou conversar com a arquiteta, artista plástica, Mirna Tanaka. Mirna, tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero saber qual é o investimento da tua área, que você faz sempre com viagens e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Eu cumprimentei com o design interiores, com o Femi Chui, com os que eu faço, com o paisanismo e restauração. Então, o meu cumprimento também é o investimento com feiras, palestras, nacionais, internacionais e viagens culturais como na Itália, na Espanha, na Grécia, na França. E a última que eu fiz foi pra Tunísia. E agora, no final do ano, nós fomos para os Estados Unidos. Que maravilha, meus parabéns. Muito sucesso. Vamos falar com a Aline de Luiz, que é design de interiores. Aline, tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero saber do teu estilo de decoração, o que você mais gosta, o que você mais usa para os teus clientes. Bom, o estilo que eu mais uso é o contemporâneo. Eu prefiro sempre utilizar as peças que o cliente já tem, peças de herança. Eu gosto de reformar alguns conviários, alguma coisa que ele já tenha da família. Eu acho que a casa, ela tem que abraçar. Ela tem que dar conchego para o cliente, para a família dele, para as pessoas que moram ali. Então, eu sempre penso no lado humano. Eu não coloco, em primeiro lugar, o meu estilo ou a minha vontade. Eu sempre respeito muito a opinião do cliente. Muito obrigada, Aline. Obrigada. Também estamos aqui no Papos com o Praíso. E agora nós vamos conversar com a Glória Zara, que inclusive a Glória Zara está com um escritório novo. Tudo bem? Tudo, Thais. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você, com as minhas amigas, que já são amigas de Longadá. E realmente estamos com um escritório novo. Eu e Riana Sanches, que é uma querida, que infelizmente não pôde estar aqui hoje com a gente. Mas a presença dela está sempre junto comigo. É aquela coisa espiritual. A gente se completa muito. E nós estamos super bem, com a graça de Deus. É um escritório muito bacana, em São Caetano. E a gente está muito feliz com os nossos trabalhos. Então, hoje nós temos trabalhos não só residenciais, nós temos alguns trabalhos comerciais também. E a gente está super bem. Como a Lini também procuro, eu respeito muito o estilo dos meus clientes. E a gente pensa muito na reciclagem. Então, hoje em dia, a gente tem produtos. O cliente tem alguma coisa bacana dentro de casa, que ele quer aproveitar. A gente procura fazer uma restauração, trocar um tecido. E isso eu acho que é muito importante, que a gente tem que pensar um pouquinho no planeta também. E é isso. Estamos super bem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada a vocês. E eu sei que a gente tem que estar sempre aperfeiçoando. Sei que vamos para a Arte Basel daqui a pouco. Vai ser um sucesso. E eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. São as nossas divas aqui presentes no requinte com o Pais Lima.